Oi gente, tudo bem com vocês? Pro Maria Anderson aqui para mais uma semana de aula, não é isso? Nossa aula de quê? De número 69. Vamos lá. Qual a tem mágica dessa semana? Diferentes marcadores do tempo, não é isso? Nossa aula de número 69 hoje, dia 31 do mês 5 de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagem. E aí, terceiro ano, o que será que vamos falar durante essa semana? Será que tempo é só relógio? E aí, vamos descobrir durante essa semana várias coisas que estão relacionadas com o tempo. Estão curiosos? Você tá curioso, Anderson? Pois é, vamos aprender muita coisa legal essa semana. Vamos que vamos! Bom, como você definiria tempo? Poxa, o que será que é o tempo? O tempo é relógio? O tempo é calendário? O que será que é o tempo? Bom, qual a relação que existe entre as palavras? Tempo, amanhã, hoje, tarde, nunca, um minuto? E eu ainda acrescento. Só um instante. Imagine só, qual a relação que tem essas palavras? Será que tem alguma coisa a ver com o tempo? E aí, vamos falar sobre essa coisa tão fantástica, né? Que é o tempo. Tempo! É quase igual aqueles joguinhos. Tempo! Tic-tac, tic-tac. Bom, como está a passagem do tempo aí na sua casa, né? Nesses dias da quarentena. Como é que tá passando o tempo? Rápido? Devagar? E aí? Como é que está a sua rotina diária? O que é que é rotina? Aquilo que você faz, ó, todos os dias. Como é que tá a sua rotina diária? Porque antes, na sua rotina, tinha o quê? Ir para a escola. E agora? Como é que está a sua rotina? Fora o fato de nos ver diariamente aqui, né? De segunda a sexta e sábado também tem aí aula com o professor de vocês. Não é isso? Você tem horário determinado para fazer suas atividades? Como acordar, fazer refeições, fazer estudos, escovar os dentes, brincar e outras coisas? Você tem horário para fazer essas atividades? Isso é a sua rotina. E aí? Como é que tá a sua rotina nesse período aí de quarentena, né? De isolamento social. Vamos saber. A própria é saber. E para saber, basta você fazer o quê? Escrever aqui embaixo. Bom. Ainda sobre o tempo. Anderson, você já ouviu a expressão O tempo voa? Já? E você acha que quer dizer o quê? Que o tempo faz o quê? Passa rápido. Isso. E a expressão O tempo é dinheiro. Já? Eu também. Porque quer dizer que o quê? Quando a gente perde tempo A gente tá perdendo uma coisa importante. Não deixe para amanhã O que se pode fazer hoje. Já ouviu? Ah, porque isso quer dizer o seguinte, olha Se você pode fazer hoje Não deixe para amanhã Porque pode dar errado Cada coisa a seu tempo Já? Pois é Quer dizer que existe um momento Para todas as coisas Inclusive É o ensinamento bíblico, né? Debaixo dos céus Há tempo para tudo Aqui a gente aprende tudo Nessa aula Como para a Maria Anderson Nada Como um dia Após o outro Que também se refere ao quê? A passagem do Tempo Quer dizer o seguinte, olha Dá uma esperada aí Deixa passar Que depois o quê? Fica melhor Para se resolver E a outra O tempo é o melhor Remédio O tempo é o melhor O tempo é o melhor remédio Por quê? Quando a gente deixa passar o tempo A gente está com raiva A gente está triste E a gente faz o quê? Olha, vamos dar um tempo Porque o tempo é o melhor remédio A gente deixa o quê? Passar Para que essas Desatento Negligente E acaba acontecendo Uma coisa muito pior Então o importante é o seguinte A pressa Não vai levar a gente a lugar Nenhum Tudo isso que a Pró falou São ditados populares E você? Conhece algum outro ditado Que faz referência ao tempo? Que tal investigar aí Com seus responsáveis Com a sua família Né? Ditados populares Que tem o quê? Como tema O Tempo A Pró também vai pesquisar Você vai pesquisar, Anderson? Isso As medidas de tempo Elas foram inventadas Ao longo da história Da mesma forma Que os numerais Eles foram inventados lá Aquela ideia de contagem Pelos egípcios O tempo também Ele foi inventado Com o quê? Com o passar do tempo Com o passar do tempo Com o passar da história Devido às necessidades Das civilizações De controlar o quê? Os dias E as horas Porque você observou Que o O dia e a noite Ela ia o quê? Se repetindo Não Existiam necessidades De contar isso E como seria Essa contagem Lá antigamente São coisas que a gente Vai aprender aqui Essa semana Né? Bom Esse controle De tempo Auxiliava o quê? As tomadas De decisões Né? Na época Com um mês Melhor Qual mês Melhor para o cultivo A medição São das cheias Do rio Entre outras coisas Lembra que a Pró Falou aqui Numa aula Sobre o rio Nilo Sobre as cheias Do rio Nilo Então Se eles não tivessem Essa noção De tempo Será que eles Iriam conseguir Na verdade Ter Essa noção De quando Iria vir a cheia Para poder plantar? Não Então o tempo Ele é o senhor De quase tudo Porque ele Ó Ele administra O quê? A nossa vida Hoje Elas ainda São essenciais Nesse controle Do tempo Pois se tornou Inimaginável Uma sociedade Que não meça O tempo Para tudo Aqui e agora Vamos imaginar Você sem relógio Sem medir tempo Sem nada Sem saber Nada Correlacionado Com o tempo O que é hoje O que é amanhã O que foi ontem Sem saber as horas Sem saber mês Ano Nada Imagine o caos Que seria A nossa vida Sem o tempo Conseguiram imaginar? Pois é Complexo E confuso Né? E agora Anderson Esse slide Em branco O que será? Ó Lá vem História Né? Bom A viagem No tempo Né? A gente vai A gente falou Aqui Sobre o tempo Sobre a importância Do tempo E essa aqui É uma pergunta Da Pró Será Anderson Que existe A possibilidade De se viajar No tempo? Será? O que é que você acha? Você acha? Eu já não sei Será que a gente consegue Viajar no tempo De verdade? A gente consegue Viajar no tempo Com a imaginação E aí? Olha o título Da história Que a Pró Foi lá Pra mostrar Pra gente poder Conversar Viagem no tempo Eu já assisti Um filme Que falava Sobre essa viagem No tempo Bem interessante Mas será? Vamos descobrir Então Anderson Lá vem História Bom O macaco Ivo Leu um livro Sobre viagem No tempo O viajante Ia E voltava No tempo Ivo Também Queria fazer isso Hum Primeiro Eu preciso Construir uma caixa Ele disse E aí Será? Com serrote E martelo Ele constrói Uma grande caixa Com uma janelinha Agora Preciso De um trinco Para manter Essa porta Bem fechada Ivo Pega o trinco E a chave Da bicicleta dele Tudo O que eu tenho A fazer É entrar Trancar a porta E dizer Algumas palavras Mágicas Ele Sussurra Ele fez isso Arremessando a chave Pela janela Eu quero visitar o futuro Anuncia Futuro seguro Megazinzã Ivo Ivo proclama Ivo proclama E aí Ele fecha os olhos E espera a mágica acontecer Mas nada acontece Ai, coitado do Ivo Hum Talvez eu tenha dito algo errado Ele desconfia Futuro futuris Futurístico Exclama Ivo Nada acontece Nada acontece Talvez eu deva ler novamente aquele livro Ele diz Ivo Tenta abrir a porta Meu Deus Está trancada Ah, não Ele geme Estou preso aqui pra sempre Assim será o meu futuro Socorro Ivo Ivo Esmurra a caixa Grita o mais alto que pode Socorro 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 Que barulho é esse? Indaga o hipopótamo Horácio Que mora na casa ao lado Ele corre até o laboratório de Ivo Ivo É você? Horácio pergunta Sim Estou preso aqui Grita a Ivo A chave Ela está aí no chão Do lado de fora Horácio Pega a chave E destranca a Ivo Eu queria ver o futuro Mas eu estou tão preso no presente Ivo diz Tristemente Anime-se Ivo Pelo menos Você não está mais na caixa E Horácio E Ivo Sorri E aí Você gostou da história Anderson? Pois é Uma história bem legal Né? Bom Vamos pensar sobre o texto Anderson? Qual é o título do texto? Qual o título? Viagem no Viagem no Tempo Se você na hora de responder essas questões Estiver com um pouquinho de dúvida Espera a nossa aula acabar E volta e escuta ela uma outra vez Certo? O que Ivo leu no livro? O que também gostaria de fazer? O que foi que ele leu? O que tinha lá no livro que ele fez? Nossa, eu quero fazer isso também E aí Depois de construir Uma caixa com janelinha Né? O que Ivo diz Que precisa fazer? O que foi que Ivo disse Que ele precisava fazer? E aí O macaco Ivo Ele fica trancado em uma caixa Quem é que aparece para ajudar? Qual o nome? E que animal foi esse? Você lembra, Anderson? Pois é A PRO também lembra Começa com H Isso aí Vamos aqui Onde? Depois você fala que sou eu que dou as respostas Você tá vendo, né? Eu não sabia Onde? O hipopótamo Horácio mora Onde é que ele morava? Perto? Longe? Ele morava na floresta? Será? No zoológico? Onde será que o hipopótamo Horácio morava? Ao sair da caixa Como é que Ivo se sente? E aí? Como é que Ivo se sente quando ele sai da caixa? Bom Quais são as palavras do texto? Né? Que remetem ao tempo A PRO falou aqui várias coisas no início Não é isso? E aí ele fala lá Olha, eu quero ir para o Tan-tan-tan Porque eu estou preso no Tan-tan-tan Qual era o desejo de Ivo, de fato? Ele queria fazer o quê? E isso deu certo? Pergunta da PRO pra vocês, né? Quando a gente fala de tempo Geralmente a gente pensa em que? Em relógio Automaticamente A PRO fala tempo Vocês pensam em relógio Mas aí no texto Existem algumas palavrinhas Inclusive lá no início da aula A PRO fala Tempo é dinheiro Tempo é remédio Não é isso? O melhor remédio é o Tempo Quando a PRO fala Amanhã Teremos mais aulas, né? Quando chega na sexta-feira Que a PRO fala Sextou E aí? Tudo isso é tempo? E dentro desse texto aí Quando ele fala em futuro Ele está falando uma coisa Que vai ainda acontecer E quando eu falo em passado, Anderson Eu estou falando sobre o quê? Quando eu falo de passado Que já passou Uma coisa que já aconteceu A PRO agora vai fazer uma coisa Bem interessante com vocês Vocês perceberam Que o início da nossa aula Já é passado? E que quando eu falo Futuro Já é passado? E que tudo que a gente produz É ficando pra onde? Para o passado E que nós estamos vivendo O presente Que o presente Ele é o quê? Rápido assim E que o futuro Ó A gente fica o tempo inteiro Ansioso Para que chegue amanhã Vocês que são crianças Ah, eu quero ficar adulto Eu quero que chegue o amanhã E aí? Se o tempo passasse muito rápido Vocês iriam aproveitar A infância de vocês? Será? E aí, Anderson Você quer que o tempo Vá devagar Ou você quer Agora a gente quer Agora Que a gente já é adulto Pois é Já chegamos aí Aos 30 A gente quer que o tempo Ele vá o quê? Devagar Porque a gente já passou Pela fase gostosa Que é a infância E se a gente pudesse A gente não faria como o Ivo Você iria pro futuro Ou pro passado, Anderson? Eu iria no passado Eu iria no passado também Eu voltaria lá Eu iria no passado Eu não iria querer fazer como o Ivo E você? Faria como o Ivo Ou faria como a gente? Você iria pro futuro Ou voltaria no passado Pra tentar fazer alguma coisa Que Poxa Deixei de fazer E aí Vamos pensar E que tal Conversar isso aí Com o seu professor? Né? Pergunta pra ele E aí, professor? Você Iria pro passado Ou iria pro futuro? Ou não iria pra nenhum dos dois? Não é isso? O importante agora É refletir sobre A importância do tempo Não só o tempo, né? Como relógio Como calendário Mas o tempo o quê? Que a gente está Vivendo E vamos lá, né? Um beijo de Pró Maria Um beijo de Anderson E façam o quê? Lava uma mão Lava outra Lava uma mão Lavem as mãos Usem álcool em gel Hoje ele está empolgado Ele quer até fazer sambão com álcool Usem álcool em gel Olha o cara da propaganda do álcool em gel Usem álcool em gel Usem o quê? Máscara Tá? Se protejam Fiquem bem guardadinhos Pra que em breve A gente consiga se encontrar Tá? Dá aquele abraço Bem apertado Certo? Aquele cheiro Tá? Todo mundo Tá vacinado E um beijo da gente E até a nossa próxima aula Meus amores Tchau